Os estrangeiros suspeitos de roubo de celular em Salvador foram liberados em audiência de custódia. Um destaque do AN 24 Horas. Os dois colombianos e a boliviana tinham recebido flagrante na última quarta-feira. Com eles, policiais militares encontraram 16 celulares. Segundo testemunhas, o trio entrou em um coletivo na região do Itaigara, assaltou passageiros e fugiu de carro. Uma guarnição da PM interceptou suspeitos. Hoje, a defesa do trio conseguiu que eles respondam em liberdade pelo crime. Um agricultor de boa fé quase seria vítima de uma emboscada ao dar carona a dois homens e sofrer tentativa de assalto 60 quilômetros depois. Ao ser ameaçada com arma perto da cidade de Aurelino Leal, no sul da Bahia, a vítima jogou o carro numa ribanceira e conseguiu render um dos suspeitos. O outro fugiu. O criminoso terminou sendo amarrado até a chegada da polícia. autoridades recomendam que não haja reação em caso de assalto. É delicado o estado de saúde do estudante baleado voltando da escola em Feira de Santana ontem à tarde. O jovem recebeu tiros no pescoço e no peito. A tentativa de homicídio foi praticada por suspeitos que estavam numa moto. Segundo a polícia, os capacetes dificultam a identificação. Até o momento, ninguém foi preso. Dois homens foram filmados hoje trocando chutes e socos na estação Erzengusmão, que fica no centro de Vitória da Conquista. Não houve registro de ocorrência policial. Moradores alegam que as confusões no local são constantes.